Em determinada parte do trabalho ali, você entrou no lugar do Araújo, ali no time titular. Qual é o seu nível de ansiedade para participar desse jogo, que vai ser um jogo festivo, que é um clássico? Você, então, está no campo junto com o time do Atlético. O objetivo é sempre de poder participar o máximo possível. Na minha outra coletiva, eu já vim aqui e disse que eu não fui contratado para ser titular e também não fui contratado para ficar na reserva, e sim, para fazer parte do grande elenco que o Atlético tem. Então, mesmo ter jogado em tantos clubes já, de ter uma certa experiência, mas eu acho que o friozinho na barriga acontece, a ansiedade também é válida nesse momento. Principalmente se tratando de um clássico, um estádio, a gente pode dizer que novo, né? Então, espero poder fazer parte dessa festa aí e sair de lá bem feliz. Como é que vocês estão acompanhando essa loucura pelo ingresso? A venda começa só nessa quinta-feira e já tem gente dormindo na fila. É, eu também preciso comprar uns para a minha família. A gente aqui recebe alguns ingressos, mas a família vai estar presente. Amigos também já estão pedindo, é legal, é importante. A gente sabe que o clássico mexe com o Estado, não só com a cidade de Belo Horizonte, mas mexe com o Estado de Minas Gerais. Então, a gente sabe que a ansiedade do torcedor também acontece. E nesse momento ela é importante que todo mundo quer ir nesse grande jogo. que realmente, como eu falei, espero que eles possam ir, possam prestigiar, possam realmente fazer a grande festa que sempre o torcedor, tanto do Atlético quanto do Cruzeiro faz. Então, mais uma vez lembrando que são duas equipes aí, duas torcidas que vão em paz, em tranquilidade, sem briga, realmente para torcer e ficar ao seu clube. Bom, Alexandre, o Atlético já tem uma base formada de campeonato brasileiro do ano passado. Enquanto que o Cruzeiro está montando a equipe agora, o treinador está montando, vendo o Atlético chegar para fazer o perfil. O Atlético leva vantagem para o Atlético, por já ter uma base do ano passado, ou no Atlético, tudo que fizeram? A vantagem é válida no grupo, de você já ter uma diferença com os jogadores que se conhecem, de ter isso, poder contar com isso em todo o ano de 2012, e poder agora, no começo de 2023, já ter uma base montada, que é bom para o treinador, é bom para o grupo, mas é lógico que você só tem a vantagem quando você consegue aconselhar isso dentro do campo. Quando você leva esse entrosamento para dentro do campo, isso acontece. Mas como você mesmo falou, estou muito feliz. O clássico é sempre diferente. O clássico mexe não só com a parte tática, mas com a parte técnica, mas com a equipe emocional, com muita coisa, e às vezes está um ponto assim, que fica em nível clássico. Então, espero que a gente possa entrar bem equilibrado, para que a gente possa fazer um bom clássico. O que o Kuka passou para você, e para vocês ali no campo, na hora que fizer mudança no coletivo, quando você entrou no lugar do Araújo, de dornar, qual passa a ser a função dele enquanto homem? Ele recua para que você jogue ao lado do jogo? Como é que funciona? Não foi bom, não. A gente fica falando em clássico. Até o Kuka também não gosta, mas, você falou no postamento, ele informou que com a minha entrada, ficariam praticamente com dois atacantes, o Bernardo voltando um pouco mais, e eu o Jô dando também uma ajuda no meio campo, para que não sobrecarrega, para não sobrecarrega os dois volantes, que nem o Ronaldo, que é o nosso meio de criação. Então, quando eu estiver em campo, eu e o Jô, com certeza do torcedor, vocês vão ver um dos dois saindo um pouquinho da área e voltando um pouco para ajudar na marcação, também para ajudar na armação de jogada. Não vai estar os dois paradão lá na frente não. O Alexsandro, aqui no fundo, por favor, por mais que hoje você já não seja um titular absoluto, mas você é um jogador em referência de ataque, um homem em gol, por onde passou. Você acha que, num clássico, a ansiedade para o atacante tem a maior, em relação aos demais? Ele tem um poder de decisão, quem sabe, maior? Eu acho que, como eu falei, o clássico mexe com tanta coisa, o emocional, eu posso até dizer que eu acho que quem fica mais tranquilo nesse joguinho, eu acho que o atacante, né? O que sabe que a qualquer momento pode decidir, acho que tem a ansiedade maior que um zagueiro, o pessoal lá atrás, que sabe que levar um gol, ou talvez levar um vídeo no clássico é complicado, então acho que vou até contra a sua posição, e eu acho que nesse momento, principalmente, posso falar para o Guilherme, eu entro um pouco mais tranquilo, porque eu sei que estou ali na frente, e em qualquer momento, se eu fizer um gol, com certeza darei alegria para o mundo. Alexsandro, você falou que o clássico é diferente, semana toda e tudo. Esse ano, o Manoiro, tem uma parte do artístico, já começa com o Atlético Cruzeiro, eu queria saber se você já teve esse hábitos, que a vida alguma vez, já começou uma competição com o clássico, e para você, o que muda disso? Como você entende essa situação? Nunca, em uma competição estadual, com o Atlético Clássico, eu nunca estupro feliz, mas confesso que, além de surpresa, eu fiquei muito feliz, acho que foi uma colocação muito boa na federação, acho que foi uma escolha acertada, até pelo modelo da competição, do Campeonato Mineiro, eu acho que posso dar os parabéns, até que aconselhou a abertura do Mineirão, com o clássico, com as duas torcidas no estádio, acho que está de parabéns, a gente gostou até de criticar os jogos, o horário, o dramário, então, nessa hora, eu acho que a gente tem que ser válido, e depois está, com certeza, para o estádio de Minas Gerais, começar o campeonato, primeiro jogo do ano, dos dois grandes clubes do estádio de Minas Gerais, começar, depois está, e depois está, vai ser muito bom, para o estado todo. Alexandre, na sua última coletiva, até te perguntei, como que você estava fisicamente, você falou que poderia jogar 45 minutos, passado esse tempinho, melhorou isso, como que você está fisicamente? Até porque, todos nós, até os jogos de treino, eu acho que, só teve um jogo de treino, tivemos aí, uns 50 minutos, então, está todo mundo na mesma condição, é lógico que ele vai procurar, tem que colocar 11 em campo, mas, com certeza, tanto os 11 que vão entrar, quanto os 11 que vão ficar de fora, estão na mesma condição física, estão na mesma condição, de treinamento, principalmente, um treinamento coletivo, amanhã, a gente tem a oportunidade, de fazer mais um jogo de treino, com mais aí, 45 ou 50 minutos, talvez 60 minutos, para ter um pouquinho mais, de um jogo, de um jogo, então, acho que foi uma pré-temporada bem feita, uma pré-temporada bem elaborada, com segurança profissional, e que eu, particularmente, estou muito feliz, muito bem agora, muito bem condicionado, respondendo a sua pergunta, que eu falei demais, mas, já pode jogar um pouco mais, para o seu time de jogo. Alexandre, você já disputou clássicos, no Rio Grande do Sul, na Bahia, no Rio de Janeiro, qual seria a grande diferença, e aqui, a gente tem menos também, pelo Cruzeiro, qual seria a grande diferença, para os clássicos, em relação ao clássico mineiro? Cara, eu sempre preciso dizer, que o clássico, ele tem sempre a sua importância, porque é sempre bonito, sempre envolve todo o estado, sempre tem essa, essa rivalidade, quando ela, essa violência, é uma rivalidade gostosa, uma rivalidade legal, então, tanto o Brenal, quanto, aqui também, e outros estados, que eu também pude participar, Bahia, o Bavi, são sempre belos órgãos, quem é sempre iniciado, é o torcedor, com grandes órgãos, e eu não vejo assim, um clássico mais difícil, um clássico mais bonito, clássico é sempre bonito, clássico é sempre difícil. Na entrevista do Richard, ele comentou sobre a possibilidade, a vontade que ele tem, de jogar junto com você, e nem só jogar, disse que queria focar, para você, para você fazer um gol, também, que é um sonho que ele tem, e para você, como é isso, além de, não só estar em campo, mas ajudar, de alguma maneira, a fazer um gol, ou receber um papo dele. É, a gente está trabalhando, como eu também, eu acompanho a entrevista dele, a gente quer jogar, isso é bom, o grupo, ele é fortalecido, quando tem jogadores, com esse pensamento, de querer jogar, de querer ser titular, isso é válido, não é respeito a nenhuma, a gente quer, a nenhuma atleta, a ninguém do clube, isso é válido, é bom, e é importante, que é um grupo, que quer, ganhar títulos importantes, né, então, o Ministério falou, eu também, estou aqui embaixo, quero jogar, quero fazer meus gols, quero estar do lado dele, quero estar do lado, também, de outros jogadores, eu acho que agora, eles são um grupo, a lógica, a gente vai, sempre estar falando, de irmão, isso é bonito, isso é legal, é uma organização, pessoal, e profissional, minha, em dire, né, ele está podendo, falar os dois juntos, é, acredito que o Vasco, não vai, não vai ser, esse primeiro jogo, mas, com certeza, espero que, mais pra frente, a gente possa jogar junto, e já que ele falou, eu vou cobrar, quando a gente tiver junto, agora, parte, o jamento, alguma coisa, que não encaixa, ele fica só de orelha. Alexandre, é, do outro lado, do Cruzeiro, terá o Newton, e terá também o Jack Toulson, né, que foram os seus companheiros, no Vasco, já rolou alguma aposta, alguma brincadeira, a respeito do Vasco, do Nuno? Não, porque o professor não confirmou, ainda estou, o seu vento jogando, né, se confirmar, eu vou pra cima, porque, quando eu, é, eu sempre, eu costumo dizer, que você tem, tem que apostar, quando você, pode, é, vamos falar, no clave, né, quando você pode jogar, eu não posso apostar, porque, talvez, eu não vá, nem ajudar, a gente não sabe, se eu vou ser utilizado ou não, então, ainda não rolou isso, mas, quem sabe, uma prazinha, que é sexta-feira, de repente, que, se eu tiver alguma, alguma boa notícia aí, eu posso, com certeza, dar uma ligadinha, porque, adoro fazer essas coisas, de aposta, aqui de fora, a gente costuma sempre, eu fazia muito publicar, sobre jogar no São Paulo, a gente costuma sempre fazer isso, é benéfico, é legal, e a gente acaba ajudando, as outras pessoas, com teta básica, com caridade com leite, essas coisas, teta básica, porque, tem que parar essas fortes, eu acho que sempre, quando posso, eu faço. E se for aproveitado, Alexandro, passa pela cabeça, quem sabe, num jogo trincado, minutos finais, num empate, ser aquele jogador que entra, sai do banco, por ser um atacante, ser um jogador decisivo do clássico? É, eu nunca joguei em turma, então, fui um talismã, graças a Deus, eu acho que, é, eu disse que, eu fui testular, fui jogar, fui jogar, fui jogando, mas é lógico, é, espero um clássico difícil, espero, é lógico, participar, e, e, e o mais importante, deixar bem claro, que a equipe nossa, possa vencer, né, mesmo se não participar, se não está, esse também não, o importante agora, é a gente, é, tirar o eu, e colocar o nosso, né, nosso, esse aqui, o objetivo de vencer, o objetivo de começar o campeonato, com uma grande vitória, Galo, Galo,